Bora pra análise com spoilers do décimo episódio da série A Casa do Dragão E a partir de agora esse vídeo tem spoilers Que a gente vai comentar aqui os detalhes do décimo episódio que se chama A Rainha Preta Ó, a gente vai comentar os detalhes desse episódio aqui E ainda ao final do vídeo a gente vai fazer um apanhado geral sobre essa primeira temporada Dando uma nota pra essa temporada Ai, chegamos agora ao final dessa temporada Confesso pra vocês que eu já tô sofrendo E esse episódio foi bem impactante e deixou aquele gostinho de quero mais A gente já vai ficar esperando pra próxima temporada Esse episódio teve muitas cenas bem fortes, assim Que geraram um mix de emoções na gente Esse foi um episódio muito marcado pelo luto da Rhaenyra, né Ele já começou ali com a Rhaenys chegando pra dar o aviso pra Rhaenyra Que o pai dela, o Viserys, faleceu, né E não deu muito tempo ali pra Rhaenyra sofrer com isso Porque ela já teve a perda do bebê também E aí mostrou o Daemon aqui com sede de vingança Querendo ir pra cima pra retomar o poder em si E de fundo tava a Rhaenyra gritando de dor E era assim um grito pelo bebê e ao mesmo tempo Ela tava dando à luz, assim, aquela ideia toda de se tornar rainha Então a gente vê um mix realmente ali de dor, de sofrimento E ela muito sozinha naquele momento E mais uma vez aqui um destaque pra montagem, pra edição Que em vários episódios dessa série realmente são um destaque, né A gente vê ali recortes da cena no momento Tá a Rhaenyra ali sofrendo, que ela tá perdendo o bebê E aí de repente corta pra Cyrax Que ao mesmo tempo a Dragoa ali tá sofrendo Porque ela vê que a Rhaenyra tá num momento de dor, né E aí corta pro Daemon O Daemon também, que não é um companheiro nessa situação Ele tá com a cabeça já na guerra Então a gente vai ver nos recortes É realmente uma cena muito tensa aqui E a edição e a montagem são muito competentes pra mostrar isso Outra cena muito desconfortável de ver além do bebê morto, assim, no chão É a cena da Rhaenyra preparando o corpo Realmente foi muito forte E ela preferiu ela mesma fazer essa preparação Justamente pra criar essa ligação e fazer uma homenagem à bebê Bom, e ela mal tá terminando essa cerimônia ali da bebê E já chega o Sir Eric com a coroa do Viserys Foi uma cena muito bonita aqui a da coroação da Rhaenyra Realmente muito emocionante ela com a coroa do pai E mesmo que pra pouca gente foi muito emocionante Bom, e aí logo em seguida chega o Otto Hightower Aquele momento de negociação tensa Que a gente gosta aqui tanto de Game of Thrones como a Casa do Dragão E ele chega com a proposta da Rainha Alicent, né Que aliás é muito safada, né Porque ela fala ali em manter a paz, em negociar a paz Mas foi ela que deu o golpe aqui Ela fala em relembrar os bons tempos A relação de amizade, manter a família unida Mas há anos, tanto o Otto quanto a Alicent Vem juntos, cada vez ali manipulando mais o Viserys Pra chegar mais próximo ele realmente do trono É, eu vou dizer que nessa hora aqui eu sou muito Daemon Ele já tá desbaiando a espada assim A gente já pensa Corta logo a cabeça dele, corta E ele consegue se segurar ali Porque ele respeita a decisão da Rhaenyra Que é nesse momento não dar o primeiro golpe aqui Pra iniciar uma guerra É, até porque assim Tu vê que o Daemon, ele esguela ela Ele tem assim um certo ódio Por não ser ele realmente o dono desse poder Mas ele sabe que se ele desrespeitar a nova rainha Ninguém mais respeitaria Inclusive a visão de mundo da Rhaenyra E a visão dela de proteger o povo É o que realmente fez ali Tanto a Rhaenys quanto o Corlys Seguirem ao lado dela E digas de passagem Que apoio, né Todo o controle das rotas marítimas E outro elemento que é muito forte aqui também É aquele cuidado, aquele amor Que a Rhaenyra tem com os filhos, né Por mais que em algum momento aqui A gente ache que pode ser um descuido Ela mandar aquelas crianças nos dragões ali Pra estabelecer aquelas relações Com os Arryn, os Baratyn e os Stark Mas era muito também do perfil dos Targaryen Até na época do Aegon Eles irem pessoalmente estabelecer essas relações Então eu acho muito interessante essa dinâmica aqui deles Tem sim que contar que ela mandou eles ali como mensageiros Então todo mundo respeitava o mensageiro, né A questão tinha que ser... Assim, tinha que acontecer algo muito fora do comum Pra algum deles correr perigo E ela precisava ter a certeza aqui Que aqueles que fizeram o juramento a ela Manteriam esse juramento a partir de agora É, mas aí vinha a cena mais terrível do episódio Que é a gente sofrendo ali Com a ida dos meninos pra fazer essas alianças É, o Jess Harris, ele foi pro Ninho da Águia E pra Winterfell E o Luc Harris foi pra Ponta Tempestade Agora foi um grandissíssimo azar ali O Luc Harris encontrar o Eamond lá É, o Boris Baratheon viu que ia rolar uma treta ali Viu que o Luc Harris foi como um mensageiro Não quis se meter naquela treta Mas o Eamond, bem psicopata que ele é, né Já foi atrás do Luc Harris E buscando ele, querendo provocar ele a todo custo E como eles são muito jovens Eles também tem uma relação mais recente com os dragões Eles não tem o controle total ali dos dragões E aí tu vê aquela tragédia terrível acontecendo E a série mostrou isso muito bem, né O dragão Eryx é aquele dragão pequenininho Todo fofinho, bonitinho E ao mesmo tempo tretando com aquela dragoa gigante A Veigar ali Foi uma treta espetacular aqui É, o Eryx ele tava com medo E aí ele soltou aquele fogo na cara da Veigar Que é uma dragão mais experiente Mas também já tá meio caduquinho, entendeu? Deu ali com um ataque E ela dá aquela mordida ali Destrói eles em mil pedaços É, a série dá a entender que os dragões aqui Eles agiram meio que por impulso Naquele momento tenso ali Mas como eles são muito conectados Com quem tava montando eles também Então meio que reflete ao mesmo tempo A vontade dos dois ali Do Eamond e do Luc Harris Então nisso aqui eu acho que a série mostrou muito bem a situação Ai, não tem como Eu chorei horrores nessa cena E eu realmente acredito ali na maldade do Eamond ali De perseguir o Luc Harris Tudo bem que houve um descontrole do dragão Mas ele queria realmente causar Algum tipo de dor e sofrimento Como uma vingança É, ele é aquela figura raivosa, né? Por mais que a série aqui tenha passado um pouco o pano pra ele Mostrado que ele tava tenso ali com a situação Ficou assustado com aquela reação da Veigar Mas a gente sabe que na verdade mesmo Ele queria realmente atacar ali o Luc Harris E aí ele ficou apavorado Porque ele realmente foi aquele que deu início Ao que vai ser a dança dos dragões É o que era antes, quase que uma guerra fria Agora vai pro campo da vingança, da destruição E essa história ela é muito bem contada Ela é muito bem montada aqui ao longo da temporada inteira E eu acho muito maneiro a gente ver todos os dragões aqui De todos os tamanhos e idades Algo que a gente não tinha no Game of Thrones E a gente vê bastante esse clima de treta Com dragões agora no período da dinastia Targaryen E aí agora a gente tem toda uma construção de ira e de vingança ali Dos sentimentos todos da Rhaenyra Pra botar tudo abaixo E o legal é que essa série ela segue muito o padrão do Game of Thrones Que é uma série maravilhosa também E aqui ela foca muito na disputa por poder Nessas tretas políticas Muito na disputa ali dos bastidores, vingança E com personagens extremamente complexos Com mais de uma camada Com motivações diferentes Uma área cinzenta aqui Então nisso a série seguiu muito a trilha do Game of Thrones E eu acho que deu muito certo Sem contar que a gente tá aqui no auge dos dragões Então assim, a gente tem dragão pequenininho A gente tem dragão com cabeça pequenininha e pescoço comprido A gente tem a Veigar que é gigante com uma cabeçona Então assim, todos com cores diferentes Estilos diferentes Temperamentos diferentes também E outro elemento que deu muito certo nessa primeira temporada também É os diálogos O texto é muito bem escrito Todas as cenas são realmente interessantes E são importantes pra contar a história aqui E o que eu acho brilhante aqui É que toda a parte de edição e montagem Sempre estão em concordância ali com o que o roteiro traz Então tem várias cenas que a gente vê A reação, os olhares dos personagens Junto com algum tipo de ação que tá acontecendo no episódio É, a montagem é muito boa Desde o início da temporada A gente tem aquele parto complicado da Emma Logo no início lá da temporada E ao mesmo tempo a gente vê aqueles recortes daquela disputa de justa O próprio casamento ali da Rhaenyra com o Laenor A gente vê todo aquele recorte de dança, de tambores Ao mesmo tempo olhares e intenções dos personagens E aí corta pra aquela surra e a morte do Joffrey É, a própria montagem desse último episódio A Rhaenyra perdendo o bebê Ao mesmo tempo em que ela recebeu a mensagem ali Que o pai dela tinha falecido E aí a montagem cortando pra Cyrax gritando Ou o Daemon ali já meio nervoso planejando a guerra Tudo isso é muito bem editado, né E uma das críticas negativas que a gente pode fazer É que a passagem de tempo às vezes cortou um pouquinho o clima de algumas cenas Tem personagens, por exemplo, que apareceram tão rápido Que não deu nem tempo de sentir tanto a morte deles E alguns probleminhas técnicos também, né Por exemplo, lá naquele episódio 7 Tinha metade do episódio ou mais extremamente escuro Algo que aconteceu também em um outro episódio lá de Game of Thrones Estava extremamente escuro, os produtores deram aquela desculpa Que a série tinha sido filmada pro cinema Mas é estranho porque a gente tá assistindo no streaming da HBO Então não ficou muito legal ali Mas também são problemas pequenos, pontuais em um ou outro momento da série Exato, assim, eu vejo esses pontos negativos tão pequenos Perto de tantos pontos maravilhosos e brilhantes que essa série traz É uma série que faz a gente chorar, a gente rir, a gente dá gritos ali Com algumas cenas impactantes ali de violência E as atuações também que estão de altíssimo nível, né Tem vários atores aqui que são excelentes E em especial o Perry Considine Que tá espetacular como V-Series aqui Naquele episódio 8 Tem aquela caminhada dele pro trono Que é uma cena extremamente tensa Que carrega tantos significados ali E aquela outra cena dele na mesa de jantar, por exemplo São espetaculares E o elenco como um todo também, assim Eu achei maravilhoso E tem vários atores que já passaram ali da idade dos personagens Então não voltam mais E a gente já fica com saudades também Bom, com certeza é uma das melhores séries desse ano, né E a nossa nota final, então, pra essa primeira temporada de A Casa do Dragão é 5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!